Para fazer esse nosso biscoito de polvilho com gergelim, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de polvilho azedo, água fervente, sal, leite, ovo, gergelim e o nosso óleo de girassol da Suavity. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vamos lá então, só pondo agora os ingredientes aqui em uma sequência. Vou começar com o nosso óleo de girassol da Suavity. Vamos pôr aqui o sal, o leite. E a água fervente. Cuidado com a água fervente e com o ovo, tá? Porque a água fervente cozinha o ovo. Então eu vou pôr a água fervente. Vou mexer isso aqui, começar mexendo com a colher. E assim que eu começo a dar o misturado, ó, que a água começa a esfriar um pouco, eu já adiciono o ovo. Isso aqui eu vou começar misturando, muito bem misturado com a colher e depois eu vou bater. Já misturei bem os ingredientes, agora eu vou bater. Essa massa, ela fica mole assim mesmo, tá? Não precisa se preocupar que ela vai ficar bacana. Agora é só misturar o gergelim. Pra facilitar a modelagem dos biscoitos, eu vou utilizar essa manga de confeitar. Você pode pegar aí um saco mais grosso, cortar o biquinho dele ou uma bisnaga, dessas bisnagas plásticas com o bico mais grosso, pra fazer esse serviço, tá? Vou pôr uma quantidade de massa aqui na manga de modelar pra colocar nossos biscoitos na assadeira. Aqui agora é o seguinte, ó, forno queimando, tá? O máximo possível, bem aquecido, tá? E aí é só modelar alguns aqui na assadeira, ó. Vou fazer compridinho. Isso aqui agora é o seguinte, fica de olho, tá? Vai no forno, muito bem aquecido. E aí, na hora que ele crescer e der acabamento, tá pronto. Pra fazer esse nosso biscoito de polvilho com gergelim, a gente utilizou o nosso óleo de girassol da Suavity. Olha só que delícia! Levinho, crocante, dissolve na boca e o gosto do gergelim vem intenso. Receitas pra uma vida muito mais Suavity. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL